Música Falando de guerra Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra Antes de iniciar o vídeo, peço que assista o vídeo até o final E se gostar, já sabe, deixe o seu like e também compartilhe nossos vídeos nas redes sociais A Rússia herdou o grande poderio de mísseis balísticos da era soviética E décadas após o fim da Guerra Fria, continua a modernizá-los Embora sejam mais vulneráveis do que os mísseis lançados a partir de silos Os sistemas móveis de mísseis balísticos da Rússia se destacam no mundo por suas vantagens E olha que quem está dizendo isso é a revista norte-americana The National Interest Que destacou as capacidades de tais armamentos que fariam grande diferença em uma situação de guerra Segundo o relatório, ameaça de mísseis do Centro de Estudos Internacionais Estratégicos A Rússia é detentora da maior variedade de mísseis balísticos e de cruzeiro do mundo A Rússia se mantém como a maior potência no desenvolvimento de todos os tipos de mísseis As forças estratégicas de mísseis da Rússia representam um elemento significativo da estratégia militar de Moscou Publicou o relatório A revista também ressaltou que, além dos mísseis presentes nas partes principais do país O enclave russo de Kaliningrado possui diversos desses sistemas Isso poderia se tornar uma ameaça a Polônia, Suécia, Alemanha e outros países em caso de uma guerra Nesse vídeo vamos destacar alguns desses mísseis O RT-21 Choker Desenvolvido na década de 1970, o sistema de mísseis balístico Choker possui diversas versões O armamento, cuja designação pela OTAN ESS-21 Scarab, pode lançar projéteis com ogivas anti-tanque, anti-pessoal ou anti-radar Uma das versões permite lançar projéteis com ogivas nucleares, com uma potência entre 10 e 100 kilotons Seu veículo transportador é anfíbio e possui proteção contra ataques nucleares e biológicos Para acionar o sistema são necessários apenas 16 minutos e mais apenas 20 minutos para o seu recarregamento Agora vamos falar de outro mísseis que é muito temido pela OTAN e principalmente pelos países que fazem fronteira com a Rússia O Skander Atualmente os Choker estão sendo substituídos pelos sistemas Skander Com ogivas mais poderosas e raio de ação aumentado O sistema é apoiado por radar e satélite Sua precisão é bastante alta, tendo uma margem de erro entre 5 e 10 metros O veículo transportador também é anfíbio e munido com proteção antinuclear e biológica Mísseis Onyx A União Soviética iniciou o desenvolvimento dos mísseis Onyx Designado SSN-26 na classificação da OTAN ainda nos anos da Guerra Fria As variantes vão desde mísseis a armar aos lançados a partir de terra Sua variante de exportação chamada Yak-Hont foi adquirida pela Indonésia, Vietnã e Síria Em parceria com a Índia, a Rússia desenvolveu também a versão do míssel Brahmos E ainda pessoal, nessa lista entra o primeiro míssel criado depois da Era Soviética Estamos falando do Topal-M, que é uma linha de mísseis balísticos intercontinentais Falarei mais sobre os mísseis Brahmos e o míssel Topal-M num próximo vídeo Para que esse vídeo não fique muito comprido Então é isso pessoal A própria revista norte-americana The National Interest Classificou a Rússia como tendo aí o maior arsenal de mísseis do mundo E também os mais variados tipos deles Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos E se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo